Bom te ver aqui. Danilo, me ajuda. Calma, calma. Tira, vem aqui. Vem aqui. Me conta, o que aconteceu? O Noah viu a gente juntos. Ele contou pro pai dele e o Joab tentou me mandar de volta pra casa da mulher que me criou. Eu não quero ir pra lá. Eu não quero ficar longe de você. Vem aqui, vem aqui. Não fica assim. Fica tranquilo, tá? Tá tudo bem. Eu não tenho mais onde morar. Eu tentei voltar pra hospedaria, mas eu não tenho dinheiro. Fica tranquilo lá. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Que eu vou resolver isso agora mesmo. Obrigada. O que seria de mim sem você aqui? Você foi o único que me acolheu quando eu precisei. Obrigada. Ei, você pode confiar em mim. Você tá segura aqui. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. Mas eu preciso te avisar que isso tem preço. Ah, é? E qual seria? O que você tá fazendo? Eu te amo muito. Você me deixa maluco, sabia? Se dependesse de mim. Eu ficava assim. O dia inteiro te enchendo de beijo. Mas eu preciso ir. Já? Eu não queria cheirar. Mas eu não tenho escolha. Eles... Eles vão servir as refeições pra você aqui dentro. No quarto. Claro. Mas eu posso ir lá fora. É melhor aqui dentro. Olha aqui. Deve ter o suficiente pra você comprar algumas roupas. Obrigada. É só por um tempo, tá? Eu vou devolver. Eu só preciso arrumar um trabalho. Pra pagar as despesas. Você não precisa se preocupar com isso agora. Eu não falei que eu vou cuidar de tudo? Quando eu vou te ver de novo? Hoje na noite eu volto. Eu... Eu só preciso resolver alguns assuntos primeiro. Eu vou te esperar. Ah... É... Shira... Eu... Eu acho melhor não falarmos sobre nada disso com ninguém. Pelo menos agora. Até resolvermos tudo isso. Tá. Tá bom? Tchau. Tchau.